E fala galera do Hipertutoriais, hoje eu trouxe aqui uma notícia dos nossos amigos do Tecnoblog falando aí sobre a nova geração de notebooks, os novos ultrabooks, foi chamado aí de Projeto Atena Aqui na notícia então, foi lembrado que os ultrabooks eram na verdade uma especificação da empresa Intel a Intel é referência em processadores e informática hardware no mundo inteiro, então eles ditam algumas regras e quando surgiram os ultrabooks na verdade eram uns requisitos que a Intel inventou que as empresas fabricantes de notebooks que conseguissem encaixar os notebooks delas naqueles parâmetros poderiam então colocar uma etiqueta, um selo no notebook falando que ele era um ultrabook Quais eram essas especificações então? Era que os notebooks fossem mais leves, mais finos, com mais bateria enfim, você já deve ter visto em lojas aí que ultrabooks são mais caros que os notebooks tradicionais mas também são muito superiores, tem processadores melhores, placas gráficas melhores, mais memória RAM tempo de duração da bateria bem maior, enfim e agora, quase 10 anos depois, a Intel anunciou o projeto Atena e eles falaram o seguinte, trata-se de um programa de inovação que define e visa ajudar a trazer ao mercado uma nova categoria de laptops avançados basicamente eles terão bateria e conectividade como os principais pilares então eles dizem aqui especificamente quais são esses requisitos a Intel falou que os requisitos para fazer parte do projeto Atena incluem aí a duração da bateria de um dia inteiro para dar ao usuário a confiança de poder deixar o carregador em casa ou seja, os fabricantes de notebooks aí, a Samsung, Acer enfim, todas as outras marcas que fabricarem um notebook que consiga aí durar a bateria o dia inteiro já se enquadraria parcialmente no projeto Atena além disso, um outro requisito para fazer parte desse projeto seria que o notebook sempre estivesse conectado de forma rápida e confiável à internet em outras palavras, eles estão querendo então que esses notebooks já venham com a conexão 5G o sucessor aí do 4G dos telefones móveis além disso, esses notebooks terão aí inteligência artificial para auxiliar no gerenciamento do sistema operacional terão de ter um ótimo desempenho o pessoal até brinca aqui na matéria falando que esperam que os discos rígidos sejam proibidos ou seja, para ter um desempenho muito superior os notebooks não poderão usar mais HDs e sim SSDs e assim como na época dos Ultrabooks as especificações para esses notebooks ficarão mais rigorosas a cada ano esses notebooks então aí do projeto Atena geralmente vão estar no mercado com o sistema Windows ou Chrome OS da Google e algumas marcas aí que querem aderir ao projeto querem fabricar nessas especificações são a Acer, a Asus, a Google, Lenovo, Microsoft, Samsung e eu não sei se tem outras quem sabe exista que vão também fazer parte aí desse projeto mas enfim e o pessoal aqui nessa matéria questiona como a Intel vai ajudar essas empresas a fazer esses tais notebooks e uma das possibilidades que a própria Intel cita é esse tal de Lakefield que é uma placa-mãe minúscula do tamanho de 5 moedas essa plaquinha minúscula aí pessoal tem aí algumas entradas e saídas para adicionar periféricos tem já chip gráfico integrado e é uma placa-mãe que consome muito menos energia o que daria espaço aí para os notebooks carregarem mais bateria ter mais espaço físico sendo usado com bateria galera e como a própria Intel anunciou essa plataforma começaria a ser produzida ainda este ano então provavelmente esses notebooks já estão sendo fabricados e estarão disponíveis aí ou já estão disponíveis no comércio provavelmente ficarão mais populares no ano que vem eu espero que tenham gostado dessa notícia se gostou deixa um like se inscreva aqui no HiperTutoriais dê uma olhada nos outros vídeos e valeu! até o próximo! Tchau! 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 Tchau!